A Mulher Ouça a frase que ela pronunciou É o fim deste romance Nosso amor terminou Onde foi que eu errei, não sei Nem pude perguntar As costas lhe virei Pra não me verem chorar Ao descer o último degrau Ao fechar da porta eu o vi Esperava que naquele instante Ela chamasse por mim No portão fiquei indeciso Compreendi que tudo acabou No silêncio aquelas lágrimas Meu rosto molhou Onde foi que eu errei, não sei Nem pude perguntar As costas lhe virei Pra não me verem chorar Não me verem chorar Onde foi que eu errei, não sei